Se você está tocando Vem Me Buscar assim Depois dessa aula você vai poder começar a tocar ela assim Mas antes vou pedir para você ajudar o canal Deixa o seu like, deixa o seu curtir aqui no vídeo Caso você não esteja inscrito também Se inscreva para que você receba mais conteúdos como esse E caso você já me acompanhe aqui há um certo tempo E esteja interessado em saber a respeito de aulas Eu tenho um treinamento completo que é o Projeto Baixista Pro Mas eu só abro vagas para esse treinamento algumas vezes no ano E a primeira turma de 2023 foi confirmada para o dia 31 de julho Então clica no link da descrição, se cadastra na lista de espera Para você receber todas as informações mais próximas da data Ali no começo de julho Eu vou colocar um vídeo com mais detalhes a respeito do treinamento Para você saber se é ou não para você E é isso, bora para o tutorial de hoje Começo É esse aqui, Dó Sustenido, Ré Sustenido Eu vou chamar essa nota aqui de Fá Mas o nome correto dela é Mi Sustenido Estamos no tom de Fá Sustenido maior Que é composto por Fá Sustenido, Sol Sustenido, Lá Sustenido, Si, Dó Sustenido, Ré Sustenido Mi Sustenido e Fá Sustenido Por que Mi Sustenido? Não é uma aberração? Eu não vou entrar nessa polêmica aqui agora Basicamente, em uma escala como Fá Sustenido Você não pode ter duas notas com o mesmo nome Eu não posso ter Se eu fosse corrigir aqui, seria Dó Sustenido, Ré Sustenido Fá e Fá Sustenido Eu não posso ter duas notas Fá na mesma escala Isso não sou eu que estou inventando Séculos e séculos de tradição musical ocidental Então, para isso, eu preciso utilizar o Mi de alguma forma Então, eu transformo o Mi em Mi Sustenido E fico com o Mi Sustenido e Fá Sustenido Dessa forma, eu passo pelos sete nomes de nota Sem repetir nenhuma nota Não tenho duas notas Fá na mesma escala Mas, enfim, essa é uma explicação rápida Vocês podem se aprofundar depois nesse assunto Mas, eu sei que tem muita gente que está começando aqui Então, eu vou chamar para essa aula aqui Eu vou chamar esse Mi Sustenido de Fá Para não causar confusão Em que está começando agora no contrabaixo Vocês consigam tocar a frase em paz, né? Então, a primeira parte é Dó Sustenido, Ré Sustenido Mi Sustenido, que nós vamos chamar de Fá Então, Dó Sustenido, Ré Sustenido e Fá Depois, Sol Sustenido E desse Sol Sustenido, eu vou arrastar Para esse Dó Sustenido aqui E o mesmo começo que eu fiz aqui, ó Dó Sustenido, Ré Sustenido e Fá Eu vou fazer aqui também Dó Sustenido, Ré Sustenido e Fá Ok? Feita essa parte, vamos para a segunda parte Eu repouso por um tempo aqui no Fá Antes de continuar a frase Para a finalização Mas, feita essa primeira parte Eu vou para Fá Sustenido Deslizando para o Fá Como que eu faço? Eu toco uma vez só o Fá Sustenido E já deslizo imediatamente É Fá Sustenido Arrastando para o Fá Depois eu faço Ré Sustenido Dó Depois eu faço Lá Sustenido Sol Sustenido E Fá Sustenido E eu deslizo também desse Lá Sustenido para o Sol Sustenido É Aqui está o grande charme da frase, né? Esse slide aqui É do Fá Sustenido para o Fá E esse slide com o dedo 4 que eu faço do Lá Sustenido para o Sol E eu finalizo a frase Só completando a escala mesmo Arrasto do Lá Sustenido para o Sol Sustenido Fá Sustenido Ré Sustenido Dó Sustenido E Si E sobre o Si eu faço Esse joguinho aqui de nonas, né? Si Fá Sustenido Dó Sustenido E Ré Sustenido Mais importante do que conhecer essa frase É entender os fundamentos dela E acho que o mais importante dessa frase É conhecer Essa primeira parte Entender a aplicabilidade dela Aqui eu tenho Um padrão Eu posso considerar um padrão de pentatônica Se você pegar a pentatônica do Dó Sustenido É formado por essas notas aqui, né? Dó Sustenido Ré Sustenido Vou chamar isso aqui de Fá Então Dó Sustenido Ré Sustenido Fá Sol Sustenido Lá Sustenido E Dó Sustenido É pentatônica Se eu continuar a oitava Fica assim, né? De certa forma, essa frase começa, né? Tocando a pentatônica Estou pulando essa sexta aqui, né? Estou pulando essa nota A única coisa é que eu estou tocando em outro lugar aqui E se isso funciona para o Dó Sustenido maior Muito possivelmente Isso vai funcionar para outros acordes maiores De outras músicas que você toca Até mesmo em outros trechos dessa música aqui Quer ver? Se eu for testar Estou usando a versão sem vocal Para não ter problemas De o YouTube derrubar meu vídeo Por direitos autorais Que isso já aconteceu Fiquei traumatizado aí Vamos ver que trecho da música estão Tá, refrão, né? Aí eu vou para o Si Eu posso usar o mesmo padrão Novamente É um Si maior? Então eu vou usar o mesmo padrão É um Dó Sustenido maior? Vou usar o mesmo padrão Eventualmente na música Vai ter o Fá Sustenido Se é um Fá Sustenido maior Sendo um acorde maior Você pode usar esse padrão Sobre o Fá Sustenido também Em outra música que você for tocar Vou tocar uma música em Lá maior Posso utilizar esse padrão Depois tem um Ré maior no músculo E pode até completar Com alguma variação Do final dessa frase aqui também, né? A frase termina com Algo assim, né? Achei o Caminho no Deserto Que tem outra vez aqui do outro vídeo Eu tenho acordes maiores Posso usar aquela primeira parte da frase Em todos eles Em Dó maior Sol maior que eu tenho aqui Tem um Ré maior aqui Que eu posso utilizar E menor que eu não vou usar Dó maior Sol maior E no Ré eu posso usar a frase inteira Funciona, né? Uma variação da frase Que eu utilizei na música Do começo do vídeo Isso que é legal, né? Entendendo as escalas Você vai tendo autonomia Pra aprender uma frase Na primeira música, né? Do Vem Me Buscar E depois você consegue Transferir ela pra outras coisas Que você toca, né? Um benefício muito legal Uma vez que você entende Você consegue importar esses padrões E adaptar pra outras músicas Por isso que eu sempre encorajo Que você não aprenda apenas as notas Mas também aprenda o fundamento Aprenda a escala Que está por trás daquela frase E também treine essas adaptações Pra que isso comece a acontecer De forma automática No seu play E bom, essa foi a ideia de hoje Não se esquece de deixar o seu like Também se inscreva no canal E te vejo no próximo vídeo Tchau